Kaique, 22 anos, jundiaiense, estudante do sétimo semestre do curso de Medicina, ganhou destaque nos últimos dias por ter sido um dos selecionados para estudar em Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Por conta da pandemia tudo era muito incerto, eu não sabia se tinha passado, não tinha nenhum feedback em relação a isso por conta da pandemia propriamente dito. Só que foi acontecendo, tem que ir passando e todo esse acompanhamento, toda essa parte de entrevista por parte deles, né, analisando todo o seu perfil. E aí em julho, quando eu realmente descobri que eu tinha passado, nossa, eu não acreditava, né, porque era algo muito distante da minha realidade até aquele momento, então foi incrível quando eu soube realmente que eu tinha passado e tinha aquela carta na mão, foi incrível. É um processo que avalia todo o indivíduo, todo o perfil dele, se ele tem um perfil com a universidade, a história do indivíduo, o currículo propriamente dito, né, que lá é outro nome, outro padrão. Então eles avaliam todo o indivíduo, não apenas uma nota, né, não existe uma prova especificamente. Kaique é um dos primeiros da sua família a chegar ao ensino superior. Estudante hoje em uma faculdade particular na cidade de São Paulo, que segue no momento com a matrícula trancada por falta de recursos, Kaique conta que decidiu ser médico quando cursava o ensino médio. Eu nunca sonhei em ser médico, essa é muito doida essa história, porque surgiu bem tarde essa vontade de ser médico, né. Antes, quando eu era bem pequeno, eu queria fazer engenharia mecânica, só que eu nem conhecia a profissão, não sabia do que se tratava, eu queria fazer porque quando eu era pequeno eu ganhava muita ferramenta e tudo mais, essas coisas de presente, chave de fenda, coisas simples. Foi quando eu comecei a perceber na escola ainda, por me interessar em biologia, na época do segundo ano do ensino médio, meio tarde, né, mas foi quando começou surgiu essa vontade e comecei a conhecer de fato o trabalho médico, né, porque eu não conhecia, não tenho nenhum parente médico na minha família ou da área da saúde diretamente, né. Para se manter nos Estados Unidos, ele precisa de uma determinada quantia que ainda não tem por completo. Para isso, ele conta com a ajuda de pessoas que possam contribuir em uma vaquinha virtual. O, propriamente, o que eu vou realizar lá não tem custo. O custo que eu estou arrecadando na minha vaquinha, propriamente dita, é para me manter lá. E esse custo é passado pela Harvard como uma média mensal, né, um mínimo mensal ali para poder se manter durante esse tempo. O prazo para conseguir os recursos vai até a primeira quinzena de outubro, quando começam a emissão dos documentos para embarcar no máximo até o início de dezembro. Tanto que se ouve falar de Harvard e tudo mais e nunca conhecer, né, eu nunca fui para o exterior, nunca viajei para fora, né. Então, é uma expectativa muito grande de todo mundo que eu posso conhecer lá, das referências da medicina que tem lá, né, todo o conhecimento que eu posso adquirir ali. Então, é algo que nunca pude imaginar, né, só que depois, quando realmente tudo se concretizou, eu falei, nossa, realmente eu vou para Harvard. Então, é um sonho realizado. E aí